pode parecer uma loucura para aqueles que pensam só através da razão mas tem uma palavrinha que faz toda a diferença na vida de vocês que é o amor, é o amor que transforma a diferença que vocês tem em complemento é um ajudando o outro, completando o outro porque onde tem amor, tem Deus, porque Deus é amor Amém 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 Cleito Michele, eu vos declaro marido e mulher pode vejar o noivo Amém Amém Amém